Na fase crítica da Covid-19, pacientes internados na UTI sofrem uma grande perda muscular. O indivíduo que fica acamado durante muito tempo na terapia intensiva, entubado, sedado, ele tem uma perda da condição muscular dele muito grande. Já na primeira semana, ele pode perder quase 40, 50% da massa muscular dele. E quando o indivíduo sai dessa situação, ele está muito enfraquecido. Ele tem dificuldade para se levantar de uma cadeira, ele tem dificuldade para subir uma escada, para andar. Mas o que se observou na Covid é que alguns indivíduos, que mesmo voltando a fazer exercícios, com fisioterapia, a recuperação dele não era tão rápida como se esperava. Além da imobilidade, que outros fatores podem afetar os músculos de pacientes com a forma grave da Covid-19. Provavelmente, além dessa perda causada pela imobilização que ele fica no leito, há alguma coisa a mais que é uma inflamação do músculo, que muitas vezes ela é manifestada pela dor no corpo, que a gente fala mialgia, dor no músculo, e que é uma inflamação mais grave do que aquilo que a gente está acostumado a ver. Tem outras viroses, aquele mal-estar, aquela coisa, é uma mialgia, é uma inflamação muscular. Mas na Covid se manifesta mais intensamente. E uma das coisas que se descobriu é que havia uma alteração da vascularidade, do endotélio. O que é o endotélio? É os tecidos que revestem os vasos. E esse endotélio, pela Covid, ele sofre um processo inflamatório, uma destruição que leva aos problemas de trombose, que todo mundo falou. E isso também afetava o músculo. E provavelmente, além da imobilização, a gente tinha a inflamação e mais essa lesão endotelial. Os músculos podem se regenerar com a prática de exercícios? O exercício faz com que a gente vá aumentando o número de fibras musculares. Então, ele se regenera. Quando que o músculo não se regenera? Quando há uma morte celular. Quer dizer, você tem uma lesão tão grave que acaba com aquele núcleo, aquela célula. E a partir daí, mesmo que você dê exercício, aquilo lá não é mais músculo. Aquilo lá é um tecido fibrótico, é uma cicatriz. E aí, esse músculo não se regenera. Uma das perguntas que se faz é se nesses indivíduos que tiveram um processo inflamatório tão forte na Covid, com tanta dor, se a lesão muscular pode chegar a esse ponto. Como se fala do pulmão, se fala do coração, se fala do próprio rim, né? Os indivíduos que evoluem com problemas renais. Então, são alterações que a gente não sabe como vão se comportar no futuro. Se elas vão se recuperar ou se alguma coisa vai se perder no músculo também. Aparentemente, isso não aconteceu. Isso não está acontecendo, mesmo nos casos mais graves. Mas a gente não tem ainda essa resposta completa. Que cuidados os pacientes que tiveram Covid-19 devem ter no retorno à prática esportiva, considerando que o músculo do coração também pode ser afetado pela doença, como sugerem alguns estudos. O miocárdio é o músculo do coração, é o que contrai e relaxa, que aperta lá o coração, que acelera e que desacelera. Se você tem esse problema no coração, que pode ser uma consequência da Covid pelas lesões inflamatórias e vasculares, se você demanda seu coração e ele não é capaz de responder, você pode ter um mal-estar súbito e até uma morte súbita. Então, é uma preocupação real que existe e que é importante que as pessoas que tiveram a doença, antes de voltar à sua prática esportiva com tudo, façam uma avaliação com o seu médico, faz um eletrocardiograma, porque provavelmente a imensa maioria das pessoas não vai ter nada, vai conseguir voltar, é só um processo de reabilitação. Mas com essa quantidade de doenças que a gente teve, se a gente tiver 2%, 3% com esse processo, já é um número grande e a gente tem que se preocupar com isso, sim. E a literatura está apontando a morte súbita em pacientes que voltaram a fazer esporte pós-Covid. Então, associado à perda da massa muscular mais um problema do miocárdio, às vezes a gente pode ter uma situação de risco para os pacientes. O indivíduo, vamos dizer que ele era um maratonista, teve uma Covid mais ou menos aí moderada, foi voltando, não está muito bem, mas ele quer voltar a treinar, porque precisa treinar e esse indivíduo pode estar em risco. tanto porque ele não tem uma condição muscular adequada, como ele pode ter escondido aí uma miocardopatia e a hora que ele for fazer um esforço maior, ele pode ter uma morte súbita. Então, a gente tem que ficar atento a esses pacientes.